Olá meus amores, mais uma semana está começando, né? E vamos passar essa semana bem animado, não é isso? A nossa aula de hoje vai ser de português, tá certo? Nós vamos continuar com a letra 20, a segunda e eu, na última aula. Letra B. Vocês lembram que a tia Simone falou letra B de borboleta e letra B de borboleta? Então, hoje a tia Simone vai mostrar novas palavrinhas para vocês, tá certo? Que também começam com a letra B. Vamos lá? Bala. Vocês estão vendo? Bala também começa com a letrinha B. Boneca. Boneca não começa com a letrinha B? Sim, tia Simone, começa sim com a letrinha B. Baú. O que será que tem dentro desse baú, hein? Né? Barul começa com a letrinha B. Olha só. B de baú. Botão. Vocês já viram botão da roupa? Botão começa com a letrinha B. Bola. A palavra bola começa com a letrinha B também. Vocês gostam de chamar bola? Tia Simone gosta disso. Bola. 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 Tia Simone vai mostrar para vocês mais uma vez o movimento da letrinha B. Bola. 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 Vamos a letra B Vamos fazer mais uma vez Vamos lá Lápis na mão Aqui em cima Palitinho para baixo Para cima de novo Vamos lá Uma barriguinha Parou Vamos voltar para fazer a segunda barriguinha Duas barriguinhas Muito bem Essa é a letra B Vamos tentar fazer a letra B a mão livre Vamos lá Olha só Um palitinho para baixo Parou Vocês estão vendo só o palitinho Agora a tia Simone vai botar o lápis aqui em cima Olha só E vamos fazer uma barriguinha para frente Olha só Uma barriguinha Parou Tia Simone parou Agora vamos continuar Daqui onde a tia Simone parou Está vendo? Em cima do bracinho Vamos fazer a outra barriguinha Para baixo Está vendo? Como nós não sabemos a letra B Certo? Essa foi a nossa aula de hoje Letra B Tchau meus amores Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau